Quem conhece um pouco das porteiras do mundo, seja viajando ou lendo, sabe que o brasileiro se afoga numa babel de documentos que é um pavor, principalmente se comparado a outros países. Aqui o cidadão tem que saber onde encontrar a certidão de nascimento, carteira de vacinação, carteira de identidade, CPF, passaporte, carteira de motorista, título de eleitor, carteirinha de estudante e é bom sempre ter por perto um comprovante de endereço. Parece muito, mas se brincar ainda esqueci alguma coisa para catalogar no rol dos documentos necessários. Bom, parte dessa burocracia infindável está perto de ter um sopro de modernidade. O Tribunal Superior Eleitoral deve definir em novembro algumas poucas cidades que deverão participar do projeto piloto para as primeiras emissões do Documento Nacional de Identificação. Ele vai reunir os quatro principais documentos de identificação do brasileiro, mas isso pode demorar alguns anos. Olho no olho, se fosse para cobrar impostos extras, em 72 horas estaria tudo rapidamente resolvido. Não é assim que funciona?